Na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 955, você tem o restaurante Espetinho Zabeça, com almoço de segunda a sábado, isso mesmo. Olha o buffet completo pra você, mais de 20 tipos de saladas e também 14 tipos de pratos quentes, todos uma delícia, você tá vendo aí, ó, tem macarrão, tem também batata frita, tem mandioca e tem o churrasco, isso mesmo, 14 tipos de churrasco e tem uma novidade pra você. No sábado tem o Festival da Picanha, isso mesmo, Festival da Picanha. Gente, você vai vendo aqui, ó, tem picanha tradicional, picanha com queijo, picanha com catupiry, picanha suína e também, ó, o Raim vai pegar pra gente uma picanha com alho, que eu vou pôr aqui, ó, no meu prato, uma delícia. Ó, vou me servir de um pedaço maravilhoso. Gente, olha essa picanha, que delícia. Eu vou pôr aqui, ó, no meu prato e sabe por quanto, gente? R$ 3,99 cada 100 gramas, isso mesmo, bife completo mais o churrasco aqui no Espetinhos a Beça. Informações pelo telefone 3227-5148. Esse é o restaurante Espetinhos a Beça.